Não cometa esses erros depois de você tornar-se mãe. Venha comigo que hoje vamos falar sobre 5 erros que toda mãe de primeira viagem não deve cometer. A maternidade é uma caixa de surpresas. Cada mãe tem uma história, cada mãe tem a própria experiência vivida. E hoje eu vou falar sobre 5 erros que eu também cometi porque eu também sou mãe de primeira viagem. Então, venha comigo. Com a evolução das redes sociais, a internet tem nos consumido muito. E nós queremos sempre estar a par de tudo o que acontece no mundo. Tanto das notícias boas como das notícias ruins. E muitas das vezes nós esquecemos de nos comunicar com o nosso bebê, com a nossa criança. E isso está a acontecer muito nos dias de hoje. Falta de atenção com a criança. Muitas das vezes nós queremos ficar muito tempo nas redes sociais. Esquecemos que temos um bebê, uma criança em casa, que também é um ser humano e precisa de atenção. Não temos aquele tempo de sentarmos, mesmo com a criança, no chão, para brincar de carrinho ou de casinha. Ou mesmo um bebê fazer festinha, conversar. Mesmo que o bebê não expressa, não tenha comunicação verbal, ele vai até analisar o rosto da mãe, os lábios da mãe. Enfim, é uma outra comunicação que o bebê também vai ter. Já aquela criança que já tem um ano, por exemplo, mesmo 11 meses. Ela precisa muito da atenção da mãe. A mãe ou os pais têm que ensinar como a criança deve brincar com este brinquedo. Aprender palavras novas. E não só. Isso é um dos erros também que eu cometi. Eu não dava muita atenção ao meu filho. Eu colocava sempre as telas. Toda hora a telefone. Toda hora a tecnologia. Toda hora as telas, telas, telas. E isso acaba por criar um vício. Um vício na criança. Então, tenham cuidado com as telas. E prestem atenção às vossas crianças. Porque todo ser humano precisa da atenção. Isolar-se em casa depois que o bebê nasce. O meu filho é angolano e eu dei a luz em Angola. Normalmente, em Angola, algumas mães optam por dizer Não sei se é bem tradição, mas pronto. Temos que... Não podemos sair para o bebê não ficar doente. O bebê não apanha xis e etc. Já na Europa, é bem de frente. Não tem esse receio como os africanos do bebê ficar doente. Ou o bebê não poder apanhar tal ventaninha. Ou porque mal olhado. Enfim. E eu isolei-me muito em casa. Mas eu fiquei muitos meses com o meu filho em casa. Pois isso também não foi lá tão agradável. Não cometam esse erro. Se puder saírem com o bebê. Se tiver tudo bem. Se não tiver nada nem com o bebê, nem com a mãe. Então, saiguem mesmo. Vão se divertir. Claro, protegerem o bebê, né? Da maneira certa. Mas não se isolem em casa. Fazer comparações com outros bebês da família. É assim. Cada ser humano é um ser humano. E cada pai é um pai. Cada mãe é uma mãe. E cada ser humano tem um corpo ou uma genética de frente. Muitos são os pais ou muitos são as mães que gostam de comparar. Ah, o meu bebê está muito magrinho. Mesmo que está no peso ideal. Não é estar no peso ideal. E vê que o filho do outro está gordinho. Começa já a comparar. Que é da vitamina a mais. Que é engordar o bebê. A força. Mesmo sabendo que se calhar é a genética da criança. É o corpo da mãe. É o corpo do pai. Então, evitem ter essas comparações. Eu nunca comparei o meu filho relativamente ao peso. Mas tem pessoas que já compararam. Ah, o bebê da fulana é mais gordinho. Ah, esse filho do teto está a comer pouco. Tem que comer mais. Tem que... Então, cuidado com as comparações. Não ouvir os conselhos de outras mães. Eu fui uma mãe que às vezes também não ouvia o conselho das outras mães. Principalmente da minha mãe. Às vezes ela dizia. Esse miúdo, você está toda hora na tela. Toda hora nos telefones. E isso eu não ouvia. Mas também há certos comentários que eu não aceitava. É assim. Nós mães dificilmente queremos ouvir coisas negativas do nosso filho. Sempre queremos ouvir coisas boas dos nossos filhos. Então, quando vocês forem receber um conselho de uma mãe. Analisem o conselho para ver se realmente é bom para ti ou não. Ou bom para a criança. O desenvolvimento da criança. Saber se a criança está na etapa certa do seu desenvolvimento. É importante nós sabermos as etapas. E como funciona o crescimento de uma criança. Há um ano de idade. O que ela deve fazer? Há uns dois anos de idade. O que ela deve fazer? Se há algum atraso. Se cresceu demais. Se não está a desenvolver em condições. Isso é muito importante. Nós temos atenção sobre a criança. Por exemplo. O meu filho tem atraso na fala. E eu esperava que o tempo iria resolver isso. Ou ele iria falar do nada. Naturalmente. Mas não. O que nós devemos é controlar as etapas. E ver realmente se a criança está a desenvolver na etapa certa. Foram os cinco erros que eu cometi. Sou mãe de uma criança de cinco anos. Sim. E eu cometi também esses erros. Então. Muita atenção. Espero que vocês gostaram do vídeo. Não te esqueças. Dá um like para ajudar o canal a crescer. Comenta. Qual dos erros que você já cometeu como mãe. E partilha com as outras mães. Um beijo. E até o próximo vídeo.